Música Sr. Júlio César, como era a vida do senhor antes do senhor chegar no Ministério Mudança de Vida? Ah, pastor, era bagunçado, viu? Eu vivia no mundão aí, bebendo, fazendo coisa errada, assim, só não mexia com droga, não roubei, mas fazia muita coisa errada. Bebia, caçava briga por aí, entendeu? Aonde eu ia, fazia o showzinho, que nem diz o outro, né? Era nervoso, era brabo, né? Brigava com a minha mãe. Desequilibrado, Sr. Júlio? Desequilibrado, isso, essa é a palavra certa. Chegava em casa, queria brigar com a minha mãe, essas coisas lá, era tudo coisa errada do mundão, mas não valeu nada a pena daquilo que eu fiz. Era perturbado mesmo? Era perturbado, não tinha paz, tinha sossego, né, pastor? Ficava em casa, não parava em casa, de noite saía, vinha só no outro dia, sabe? Com a turminha, fazendo bagunça, era uma vida, hoje eu paro pra pensar, falar, quanto tempo que eu perdi fazendo essas coisas, não ganhei nada, né? Que nem diz Paulo, né? Tudo que ficou pra trás, não tenho saudade, não. Serve pra exatamente isso daqui, testemunhar. Porque quando o senhor chegou no Ministério de Mudança e Vida, começou a ouvir a mensagem, a palavra que sai do altar, começou a mudar o espírito, mudar a visão, mudar a mente, mudar o comportamento, os resultados também mudaram. Esse homem desequilibrado, esse homem agressivo, perturbado, não existe mais. Graças a Deus, ainda vem, né, pastor? De vez em quando, assim, né, alguma coisinha pra atentar a gente, né, tirar, mas aí a gente para, pensa, né, lembra, fala, opa, vamos voltar, né, vamos consertar isso aí. E aí a gente vai tocando, né, vamos ouvindo a palavra, colocando em prática, né, sempre estando atento, né, mais que nem diz, né, sempre vem, né, mas a gente tá sempre atento, né, vê. Hoje a reação já é diferente. Ah, sim, com certeza. Porque o espírito é outro, né, senhor Júlio? Ah, espírito é outro, né, pastor, muda, né, porque a gente vai tendo que, tem que mudar, né, a gente vê que aquela vida, né, não tem mais jeito, né, não cabe mais, né, que nem diz, né, não cabe mais na gente, então a gente tem que seguir em frente. E com a mudança espiritual, acarretou também mudanças no trabalho, financeira, dentro de casa, quais são as vitórias desse novo Júlio, desse novo comportamento, desse novo espírito que o senhor tem hoje? Então, pastor, eu, assim, né, eu tenho meu trabalho, né, que nem ficou tempo que o senhor assistiu atrás, que meu patrão chamou pra fazer acerto, fez acerto com todo mundo, né, aí ele me chamou, separado, falei, nossa, lá vem, lá vem a coisa boa, né, aí ele falou assim, ó, senhor Júlio, eu vou acertar com todo mundo, o senhor vai trazer a carteira do senhor, eu vou dar a baixa, vou registrar de novo, o senhor vai continuar trabalhando registrado, porque o senhor tá, assim, no tempo de aposentar, né, eu fiquei com o tempo, né, falei, poxa, eu, todo mundo, né, mandou embora, assim, né, assim, tá trabalhando sem registro, né, e só eu que tô registrado na firma. Nesse tempo de pandemia, de paralisação, onde muita gente tá sendo demitido, o senhor já aperta de aposentar, tá tendo a carteira sendo dada baixa e sendo assinada de novo? Sendo assinada de novo, graças a Deus, pastor, eu vejo a diferença, né, a gente vê lá tanta coisa errada, né, aqui lá, assim, né, tantas, tantas coisas erradas que acontecem lá dentro, e a gente vem orando, né, pedindo pra Deus ter misericórdia, pra abençoar, né, porque não... Mas o senhor vê a diferença entre o justo e o ímpio, o senhor Júlio, o senhor é evangelista, o senhor é membro constante, fiel ao ministério, o senhor tá em praticamente todos os cultos e é dizimista, ofertante, fiel, aí o senhor vê a diferença, né? Tá, pastor, eu tenho bastante diferença, assim, viu, eu vejo lá, porque faz 33 anos que eu tô lá, e eu, eu sou o único, do tempo que eu entrei que tá lá ainda, esses 33 anos, então eu vejo, né, sempre fui fiel, né, né, nas campanhas, nos votos, né, quando eu fazia, né, ainda faço, assim, e Deus teve abençoado bastante, eu pagava aluguel também, teve uma... uma, como é que fala, propósito no começo do ano, já faz um tempinho já, faz uns 12 anos atrás, que eu comecei que conquistar a minha casa-prova, que eu pagava aluguel, sabe, pagava aluguel assim, né, tinha... tinha só a casa, não tinha garagem, aí tinha que alugar uma outra garagem pra poder guardar o carro, e a mulher nem esperava vencer o mês, já tava querendo receber o dinheiro da garagem, sabe, aquele tumulto, aquela coisa arada, aquele trupé, sabe, aí o dono da casa também, quando a gente foi comprar a casa, já quase no finalzinho, o homem queria desistir, os colegas dele colocando fogo, né, falou assim, você é louco, vende a tua casa por esse preço, olha, aquela casa foi Deus que arrumou mesmo, porque eu não tinha nem da onde, nem imaginava, né, que ia sair dinheiro pra mim conquistar aquela casa, sair do aluguel, né, Deus deu um jeito, o meu patrão fez acerto comigo, eu peguei o dinheiro, fui de garantia, fui lá e conquistei a minha casa, graças a Deus faz 12 anos, eu falei assim, mas você vai fazer 20 anos, já faz 12 anos que eu tô pagando, daqui a pouco eu já tenho o dinheiro pra quitar ela, se eu quiser, né, e agradeço a Deus todo dia, né, por esse momento, porque olha, foi... E o tempo de paralisação, de pandemia, de todo esse caos, o senhor comprou carro? Também, pastor, tinha um carrinho velho aí, né, que o senhor viu, assim, né, que eu falei pro senhor também, vendi aquele carrinho, aquele carrinho, era 2004, aquele carrinho rodou muito, a gente fez bastante evangelismo, trabalho de rua, asilo, sabe, então, e graças a Deus, né, Deus preparou esse carrinho aí, esse Onix, né, que é 2018, que nós estamos agora, graças a Deus, foi um salto, né, foi um salto grande, né, de 2004, mas não imaginava pegar um carro desse ano não, pastor, porque é que ia ser um 2010, né, aí Deus falou assim, não, você vai pegar um 2018. E o senhor sempre faz infinitamente além. Faz além, pastor, e uma coisa também, pastor, que eu nunca fiz, que eu sempre tive um sonho de fazer, levar um carro, assim, para o pessoal, parece normal, né, levar um carro na concessionária pra fazer uma revisão, então, levei o carro, era um sonho, era um sonho, todo mundo leva pra fazer a revisão na concessionária, vou levar, graças a Deus, levei, fiz, tô aí com ele andando, graças a Deus. Abençoado, seu Júlio. Maravilhosamente. Feliz. Poxa, pastor, não é como falar, né, só Deus mesmo.